Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é ilegal a cobrança de percentual de coparticipação em home care. Para o colegiado, é ilegal a cláusula de plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação em forma de percentual na hipótese de internação domiciliar substituta da internação hospitalar. A decisão teve origem em ação de obrigação de fazer, com pedido de danos morais, ajuizada por uma beneficiária e sua filha contra a operadora de plano de saúde, pela recusa de cobertura do serviço de home care durante 24 horas por dia e do tratamento medicamentoso prescrito à mãe. De acordo com o processo, apesar das recomendações médicas para o acompanhamento da paciente em tempo integral, o plano se recusou a oferecer a cobertura, alegando que a beneficiária não atendia aos critérios de elegibilidade para a concessão do serviço 24 horas, devendo ser cobrada coparticipação. As duas primeiras instâncias entenderam que se a doença é coberta pelo plano, a simples modificação do local do tratamento não basta para exonerar a seguradora dos custos e impor a coparticipação ao beneficiário. No STJ, a operadora sustentou que a possibilidade de cobrança da coparticipação está prevista na lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, por isso, não haveria ilicitude na conduta nem direito à reparação. Ao negar o recurso da operadora, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, lembrou que uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar veda a cobrança de coparticipação em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental. Quanto à compensação por dano moral, a relatora lembrou que, em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral de forma automática, mas a jurisprudência do STJ considera excepcional a hipótese de recusa injusta e abusiva do custeio de tratamento prescrito ao cliente de plano de saúde, porque isso agrava o seu quadro de aflição psicológica, circunstância que, neste caso, foi apurada pelo Tribunal de Origem.